Música Caco mandou no meu peito Lembra-se de tudo que aconteceu Em mais uma noite sozinho no lugar O poder tão grande é solidão e material Porém vou passar o meu tempo Assis de valor até a televisão Tem que ler um livro que passa e quer Mas nada é que faça o que chama a sensação Em mais uma noite sozinho no lugar Eu vou ter a pena fazer a frente Conte-se do peso, doente, esse amor É mais forte pra brigar pra gente Eu só me perchei Você é a sua sonha do cachorro Pra mim no peito, a sua presa Foi o dia de você Eu só me perchei A sua sonha do cachorro Só me perchei Eu só me perchei Eu só me perchei Eu só me perchei O que aconteceu, nem faz uma dor, se acertou na cama O pano é tão grande, a solidão me abençoe O que eu tenho que passar, o meu bem, o paz, triste da novela Pra televisão, pra ter um rio que fala de guerra Faz nada de paz, o que chama a prisão O que eu tenho que ter um mundo, eu tenho que ter na porta da frente O que eu tenho que passar, o que eu tenho que passar, o que eu tenho que passar O que eu tenho que ter um mundo, eu tenho que ter na porta da frente Não deixe com eles a corrente, o que eu tenho que passar, o que eu tenho que passar O que eu tenho que passar, o que eu tenho que passar E o que eu tenho que passar, o que eu tenho que passar